Salve, turma! Tudo beleza? Leandro Gamena na área, sempre com um vídeo diferenciado pra vocês aqui no canal do Tabuleiros. Você já sabe, mas não custa lembrar. Esse vídeo aqui é em parceria bruta com o jornal Correio do Estado e ao famoso Colunistas, aquele vídeo onde eu faço um resumão de tudo o que rolou na semana. Eu queria estar aqui falando dos mais vendidos de janeiro, mas não vai rolar. Velho, não deu tempo de esperar. Os números da Fenabravi, de emplacamentos, rolo e confusão. Então, no próximo vídeo, eu falo. Nesse de hoje eu venho com lançamentos, tantos futuros ou quantos que já foram lançados. Esse ano não foi nada lançado, é brincadeira. Tudo que eu vou falar aqui é o que está por vir neste ano de 2024 ou até 2028. É, meus amigos. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar pra vocês. Você já é inscrito aqui no nosso canal? É rapidinho. Só se inscreve aí, meu. Dá aquela força, faz um comentário, fala o que você quer ver. Eu respondo pra você. É verdade isso. Claro que aqui no nosso canal você também encontra vídeos avaliando o carro, curiosidades, dicas de manutenção, como montar um off-road, como restaurar um carro antigo. Às vezes tá meio bagunçado, mas se você procurar, você acha aqui no canal do Tabuleiros. Positivo? Agora, se você tá me vendo pelo portal, maravilha. O portal do Correio do Estado é muito legal, bem completão e você pode se tornar um assinante. É muito rapidão, velho. É só achar aqui, assine já, se tornar um assinante, paga uma mensalidadezinha por mês que é baratinho e fica informado de tudo o que ocorre no planeta Terra. Vem comigo que eu vou te falar as novidades da semana. Cara, a Volks fez uma coletiva onde ela revelou que vai lançar até 16 produtos, 16 novos produtos, até 2028. Em média, 4 carros por ano. E já foi revelado também o facelift no Taos. Ah, vai vendo. Assim como já teve um facelift na Nova Saveiro, no Tiguan, agora chegou a hora do Taos e também muito provável o T-Cross. O que foi falado de novidade é que vem um novo SUV estilo Cross. Hum, pensa bem. Eles estavam pensando em botar o nome de Gol. É, aí eu já não sei, velho. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos, porque eu fico curioso, né? Pensa, tirou de linha e de repente vai voltar no outro estilo. É, não sei, não. Essa jogada de Marte. Assim como a Toyota pegou o Corolla, que era o sedã mais vendido do mundo, que é, né? O sedã mais vendido do mundo. Falar em Toyota, ela foi a marca que mais vendeu no mundo de fato, viu? Mas a Toyota pegou o Corolla, transformou num Corolla Cross, transformou ou não, né? Continuou o sedã e lançou mais um modelo com o nome Corolla Cross. Positivo? Positivo. E aí uma novidade que chega ainda este ano é o Yaris Cross. Tá seguindo a mesma receitinha, né? Se o Corolla Cross deu certo, por que o Yaris Cross não daria certo? Então esse ano ainda chega o Yaris Cross. Cargada, já falei aqui, duas novidades quentes. Agora, se você gosta do mercado mais moderno, elétrico, por exemplo, é, aqui no portal tem uma matéria que fala da depreciação do carro elétrico, que acaba sendo maior do que do carro híbrido, o que não é tão legal para o bolso de quem compra um carro elétrico. Positivo? É, notícia triste, né? Triste, mas nem tão triste. A gente tem que informar vocês, até porque o mercado inteiro está em queda, como eu já falei no vídeo anterior. O mercado está caindo. Então não vai ser diferente para carro elétrico, não vai ser diferente para carro híbrido, nem para combustão. A diferença é que um acaba perdendo mais que o outro, inclusive os carros mais caros. E como não temos carros elétricos baratos, entendeu? Nem precisa falar muito, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas já que eu estou nesse assunto de carro elétrico, eu tenho que contar uma outra novidade da BYD. Você que é de Campo Grande já está ligado que está abrindo uma concessionária aqui na nossa cidade, né? Legal, mas assim, se você é antenado, como eu, já viu que tem vários BYDs rodando na cidade. E da onde vem? Quem são? Aonde vivem? É, lá em Dourados, tá? A representante é a Javier Motors. Então hoje, quem quer adquirir um BYD, compra na Javier, a Javier entrega aqui. Positivo, mas a concessionária de fato ainda não abriu aqui. E aí vai pertencer a outro grupo. É um rolo só. Mas depois que abrir a concessionária aqui, eu falo mais detalhes. Mas falando de lançamento BYD, recentemente ela lançou o Dolphin, que é o compacto de entrada, rolo e confusão, vendeu pra caramba, quebrou recorde e tudo mais. O que ela fez? Vai lançar um Dolphin Mini. Ah, uma versão mais compacta ainda do sucesso de vendas. Que coisa de doido, né? Os chineses realmente com sangue nos olhos para invadir o mercado brasileiro. Porque no mundo eles já estão dominando faz é horas. E aí o Dolphin Mini, Mini Dolphin, que está pra chegar, já foi visto, já foi flagrado, blá blá blá. Chega sim esse ano. Para parar pra ver, eu acho que esse Mini Dolphin chega ainda antes do primeiro semestre acabar. Agora, se você está pelo portal, já cansou desse vídeo aqui e quer passear um pouquinho mais, você acessa aqui a faixinha lateral, vai no menu veículos e você vai ver outras novidades. Assim como eu já falei dessa depreciação dos carros elétricos ser maior do que do híbrido. E outra novidade quente que você vai ver lá é a nova modalidade que a Mitsubishi está vendendo as L200 GL e GLS. Calma, vou falar pra você. A caminhonete em si é a mesma, tá bom? Só que a diferença é a caçamba. Pra quem vai trabalhar na lida, campo, carga, frete, seja o que quiser, e não faz questão de uma caçamba de lata bonitinha, tem a opção da caçamba cargueira mesmo. Que é aquela, antigamente era de madeira, conhecido como fazendinha. Mas é, a caçamba de lata também. Ela abre as laterais, abre a traseira, tendo maior espaço, volume, né? Pra você poder carregar mais tranquilo e amarrar melhor a sua carga. Isso é bem interessante, hein? Uma bela sacada. Ah, aí eu vou falar pra você, velho. Já que eu tô aqui falando isso ou aquilo, clica aqui, clica com o lá. Vai aqui no nosso Instagram, arroba tabuleirosgarage. Porque semana passada eu não tava avaliando nada. Agora eu já tô a bordo da nova Ranger Limited. Com pacote Plus, que vem aro 20 e outros detalhezinhos que eu vou contar tudo aqui, ó, nesse Instagram. Agora, se você perdeu eu falando da Fiat Strada, calma, velho. Você não perdeu não, ó. Vai aqui, ó. Arroba Correio Veículos, que lá eu ainda estou de Strada Turbo. Aí eu te falo. Chegou aquela hora mais legal do vídeo, pelo menos pra mim, né? Que é a hora que eu falo uma dica. E pra você que gosta de cuidar do seu carango, da sua motoca, do seu bem mais precioso, vamos falar assim, é bem legal, né? Hoje em dia o mercado tem vários shampoos, vários produtos que a gente pode estar usando no carro. Que não agride a pintura, não agride o verniz, não agride o meio ambiente, cheio de lero-lero. É bem interessante isso, né? Eu, pelo menos, fico alterado e gosto de usar os meus carros. Eu acho bem da hora. É, eu sou daquele que gosta de lavar o carro em casa. Então, velho, uma coisa. Aí tem criança, né? Criança suja o estofado mesmo sem querer. Então tem um produto no mercado, isso aqui não é uma propaganda, tem várias marcas já, tá? Que chama Limpa Estofado. Então você pode usar da sua preferência. Eu só quero dizer aqui que ele é muito prático e útil. Assim como sabão de coco, sabão neutro e uma espuminha, você também consegue limpar o seu carro. Só que a espuminha, velho, ela é mágica, velho. Você aplica ali, passa um paninho, tá limpo já. Então é rapidinho. Fora isso, tem vários outros produtos que a gente pode estar usando para proteger o estofado do carro. Você tá ligado? Chama impermeabilizante. Ah, já tem tanto pra couro quanto também pra banco de tecido. Eu também aconselho isso. Funciona mesmo, sabe? Porque não tem que ficar usando essa espuminha de limpeza toda hora. Você aplica, limpa. Beleza? Secou. Você vem, aplica o impermeabilizante e depois um paninho úmido você consegue manter limpo o seu carro. Claro que isso tem um prazo de validade, mas é legal pra gente ficar fazendo, não todo final de semana, mas todo mês, uma higienização. Porque, velho, afinal é dentro do seu carro que você fica, né? Outro detalhe, né? Ainda tem produtos, pra quem tem carro com banco de couro, você pode colocar a hidratação do couro, se o couro já tiver uma certa idade, e aí sim aplicar o impermeabilizante. Então, cara, hoje tem diversos produtos que a gente pode estar usando hoje. Qual que é a dica final? Falei do estofado, ok, mas hoje a gente tem diversos produtos que não agridem a pintura, ou estofado, ou painel, rolo e confusão. Então, pra você dar uma vida maior, né? Uma vida longa ao seu carro. Que o couro não descasque, que a pintura não descasque, e assim vai. Agora, uma outra dica já pensando nessa limpeza, tipo, ah, tem aquele adesivo que já desbotou, ou te incomoda, ou é do antigo proprietário, e você quer tirar, aí fica aquela cola chata de tirar, né? E aí você fica estregando a esponjinha. Cara, se você aplicar o desengraxante, o desengripante, ele limpa, é bem legal. Não esquece depois de passar uma aguinha e sabão, pra tirar a gordura, né, do óleo ali, mas ele limpa com muito mais facilidade. Positivo, eu já falei demais, semana que vem eu venho com os mais emplacados, e até o próximo vídeo. Tchau!